Temos um novo iPhone no mercado. Na última semana, a Apple lançou um smartphone que promete alto desempenho por um baixo custo. Claro que essa parte do baixo custo é em comparação aos preços dos aparelhos tops de linha da marca. E para você saber mais detalhes sobre preços no Brasil, bateria, câmeras e o novo processador do aparelho, acompanhe este vídeo que eu vou contar tudo para você. Eu sou o André Martins, repórter aqui na Exame, e para quem está chegando agora, esse é o Exame Nova, o seu programa semanal sobre ciência, tecnologia e inovação. E hoje eu vou dar detalhes sobre o novo iPhone. Considerado um modelo barato, o iPhone SE 2022 teve destaque durante os últimos anúncios da Apple. Com um processador i15 Bionicom, o mesmo do iPhone 13, o novo modelo promete alto desempenho e uma versão compacta. Segundo a empresa, o SE 2022 será mais rápido do que todas as versões anteriores ao iPhone 8 e terá 5G. Com uma tela com menor resolução que o iPhone 13, o SE da terceira geração pode alcançar melhores resultados de desempenho por ter um processador potente. Outro ponto comentado pela Apple durante o lançamento é o melhor desempenho da bateria do SE em comparação à versão anterior. Apesar da Apple não dar detalhes sobre a capacidade da bateria, com um processador mais eficiente, o aparelho pode realizar as tarefas de forma mais rápida e, consequentemente, economizar mais bateria. O design segue o mesmo da versão SE 2020, que é inspirado no iPhone 8 e com tela de 4,7 polegadas. Porém, os vidros da frente e de trás são os mesmos do iPhone 13 e 13 Pro. O aparelho também promete resistência à água e poeira. Na parte de câmeras, não foram anunciadas grandes mudanças em comparação com a versão anterior. A câmera principal segue de 12 megapixos, com uma novidade, um recurso de inteligência artificial que permite algumas fotos melhores. Já a câmera frontal continua com 7 megapixos, não sendo tão atrativa em comparação aos modelos premiums da Apple. Então, depois de falar de todas as novidades do aparelho, chegamos na parte dos preços. Mesmo sendo considerado um modelo de baixo custo, o SE 2022 não terá um preço tão acessível no Brasil. A versão de 64 GB vai custar R$ 4.200. A de 128 GB terá um valor de R$ 4.700. E o SE com 256 GB vai custar R$ 5.600. Apenas para comparação, a versão do SE 2020 de 64 GB custa, no momento da gravação desse vídeo, entre R$ 2.500 e R$ 3.000. O iPhone SE é um produto importante para a Apple, até por isso ele ganhou esse destaque no anúncio. Pois ajuda a empresa a ter tração em mercados emergentes como o Índia e aqui no Brasil. As novidades no desempenho do aparelho devem garantir a continuidade de vendas do modelo. Agora me diz aí nos comentários o que você achou do novo modelo do iPhone. Curta e compartilhe se você gostou desse vídeo. E não deixe de se inscrever no canal para acompanhar novos episódios do Exame Nova. Até a próxima!